Ele está junto comigo, viva o grande do mundo E seu grande moçada, vamos lá! E seu grande moçada, vamos lá! Da província de São Pedro, padroeiro da querência Homem do Rio Grande, de encantos rio, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, os parreirais da uva, vem o vinho do povo Vem o carinho, bondade no pé de mar Verço de flores da cunha e de borges de mineiros Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande Te quero tanto, o rão gaúcho, morrer por ti, me dojo Querência amada, lanice e serras Os braços que me puxam da lindade Da mulher gaúcho, a beleza da minha terra Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim Eu sou da geração mais nova, mas cabe dentro de mim Nas minhas veias, o quê? Eu sou da geração mais nova, mas cabe dentro de mim Eu sou da geração mais nova, mas cabe dentro de mim Eu sou da geração mais nova, mas cabe dentro de mim Deus é gaúcho, Deus mora em mango Foi maragato, ou poximido Querência amada, meu céu de anil Este vil grande gigante é mais uma estrela brilhante Foi maragato, ou poximido E Deus é gaúcho, Deus mora em mango Foi maragato, ou poximido Querência amada, meu céu de anil Este vil grande gigante é mais uma estrela brilhante Na bandeira do francês E Deus é gaúcho, Deus mora em mango Foi maragato, ou poximido Querência amada, meu céu de anil Este vil grande gigante é mais uma estrela brilhante Na bandeira do francês Obrigado! 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 Obrigado!